Eu gostaria de ter início aqui no plenário a reunião ordinária desta quarta-feira. Ela foi aberta pelo deputado doutor Jean Freire e neste momento o deputado Elismar Prado lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Presidência, deputado Agostinho Patrus, às 10 horas e 10 minutos, havendo o número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado delegado Eli Grillo, segundo secretário ad hoc, cede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei 874 de 2015, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Guilherme da Cunha, após o que são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o projeto salvo emenda e rejeitada a emenda número 1. Ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 874 de 2015. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei em 2032 e 2020, suscita a questão de ordem o deputado Guilherme da Cunha a ser respondida oportunamente. A seguir, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Guilherme da Cunha, Antônio Carlos Arantes, Bartô e João Leite. Após o que são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o substitutivo número 2 salvo emenda, este prejudicando o substitutivo número 1 e rejeitada a emenda número 1. Ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 2032 e 2020 na forma do substitutivo número 2. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei 2343 e 2020, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Guilherme da Cunha e a deputada Beatriz Serqueira. Após o que são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o substitutivo número 3 salvo emenda, este prejudicando os substitutivos números 1 e 2 e rejeitada a emenda número 1. Ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 2343 e 2020 na forma do substitutivo número 3. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei 2385 e 2021, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Cleitinho Azevedo, Roberto Andrade, Elismar Prado, Cássio Soares, delegado de Eligrilo, Bruno Engler, Bosco e Bartô. Após o que são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o substitutivo número 2 salvo emenda, este prejudicando o substitutivo número 1 e rejeitado a emenda número 1. Ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 2385 e 2021 na forma do substitutivo número 2. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei 2767 e 2021, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Eli Tarquínio, Bartô e Vigílio Guimarães. Após o que são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o substitutivo número 2 salvo emenda, este prejudicando o substitutivo número 1 e rejeitado a emenda número 1. Ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 2767 e 2021 na forma do substitutivo número 2. Neste passo, é submetido à discussão em votação nominal e aprovado em segundo turno, em turno único, o projeto de resolução 125 e 2021, anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar 72 de 2021. Vem à mesa o requerimento da deputada Rosângela Reis, solicitando o adiamento da discussão do referente projeto. Após o que fazem uso da palavra, para encaminhar a votação do requerimento, a deputada Rosângela Reis e o deputado Roberto Andrade. Ato contínuo é o requerimento submetido à votação nominal e rejeitado após o que tem o projeto, sua discussão encerrada. Na sequência, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto quatro emendas do deputado Bernardo Mucida, que receberam os números 1 a 4. Três emendas do deputado Duarte Bechir, que receberam o número 5 a 7, uma emenda do deputado Iono Pinheiro recebeu o número 8 e uma emenda do deputado Arnaldo Silva recebeu o número 9. E no símbolo do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, encaminho as emendas com o projeto, com a Comissão de Fiscalização Financeira para aparecer. Isso posto aos submetidos à discussão, à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, aos projetos de lei 4.861 de 2017, na forma do vencido em primeiro turno, 5.399 de 2018, na forma do vencido em primeiro turno, 2.383 de 2020, na forma do vencido em primeiro turno, e 2.531 de 2021, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 2.764 de 2021. E, tendo essa sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria do deputado Charles Santo, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado. Ficando, portanto, aprovado em segundo turno, o projeto de lei 2.764 de 2021, na forma do vencido em primeiro turno. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, o projeto de lei 2.819 de 2021, na forma do vencido em primeiro turno. E, em primeiro turno, os projetos de lei 5.320 de 2018, na forma do substitutivo número 1, 1.607 de 2019, na forma do substitutivo número 2, prejudicando o substitutivo número 1, 833 de 2019, na forma do substitutivo número 2, prejudicando o substitutivo número 1, 845 de 2019, na forma do substitutivo número 2, prejudicando o substitutivo número 1, 908-2019 e 2.516-2021, este com a emenda número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 3.257-2021 e tendo esta sido encerrada, a presença informa ao plenário que no decorrer da discussão foi apresentado o projeto ao projeto um substitutivo do deputado coronel Henrique, que recebeu o número 3 e nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do regimento interno, encaminha o substitutivo com o projeto à comissão de agropecuária para aparecer. Nesse passo, são submetidos à discussão em votação nominal e aprovados cada um por sua vez em primeiro turno nos projetos de lei 3.285-2021 na forma do substitutivo número 2, prejudicando o substitutivo número 1 e 3.531-2022. Ato contínuo, fazemos da palavra para a declaração de voto, os deputados Cleitinho Azevedo, Bartô, Arles Santiago e Gil Pereira. Cumprindo o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião desconvocando, a extraordinária de hoje às 18 horas e convocando as deputadas e deputadas para a ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia publicada. Levanta-se a reunião, presidente. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência, se lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações, a apreciação dos pareceres, requerimento e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 11.026, 11.029 e 2022 da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno, em 4 de maio de 2022. A Comissão de Desenvolvimento Econômico comunica a apreciação conclusiva em matéria da reunião ordinária de 4 de 5 de 2022. Ciente, Publique-se. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 5 às 14 horas, com a hora do dia a ser publicada. Foi desconvocada a reunião extraordinária e prevista para as 18 horas. Levanta-se a reunião. Obrigado.